Segundo Pedro, primeiro capítulo. Simão Pedro serve a porta de Jesus Cristo ao que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e Pai vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeitar a vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participando da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela compreensão que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo, toda a diligência para assentar em vossa fé a virtude e a virtude a ciência. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência e a paciência piedade. E a piedade o amor fraternal, o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido de purificação e de seus antigos pecados. Portanto, irmão, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Ainda que bem as saibas, esteja confirmado na presente verdade. E tem por justo enquanto estiver neste tabernáculo. Despertá-vos com adomestações. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo, já me tem revelado. Mas também o procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenha lembrança dessas coisas. Por que não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas? Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Por quanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória foi dirigida a seguinte voz. Este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvindo essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no monte santo. E tem muito firme a palavra do profeta, o qual bem fazeis estais atentos. Como uma luz que alumia um lugar escuro. Até que o dia amanhece e a estrela da alva apareçam em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a vós, Senhor.